Se você está procurando um drone bem feito, bem montado, bem caprichado em todas as peças, vou te apresentar esse aqui que é o Yashini Laos 5.1, que já tem até uma câmera 4K aqui embutida nele. E aí a vantagem é que ela fica aqui dentro, totalmente protegida e não fica aqui igual a GoPro, totalmente exposta aqui, perigoso quebrar. Ela já fica embutida no drone, o drone fica bem slim e ele já filma em 4K, tem uma configuração muito boa, é forte, é potente, é bem feito, bem construído. Um drone filézinho que já vem tudo pronto. Conheça agora aqui o Yashini Laos 5.1. E aí galera, beleza? Aqui é o Djalma Drone Cuiabá. Hoje eu vou mostrar para vocês esse drone aqui, é um Yashini Laos, acho que é assim que fala, Laos 5.1. Um drone para usar com baterias 4S, vou utilizar as da CNH 1500 mAh, 4S. Um drone que já vem tudo pronto, a única coisa que não vem pronta nele é o receptor aqui do rádio que você vai ter que instalar. Mas é muito fácil, são apenas três fios que você instala. Estou utilizando aqui um RXSR da FR Sky. Fácil de instalar, três fios você solda aqui, eu fiz até um conectorzinho aqui para facilitar a troca do receptor quando precisar. Esse aqui é um drone de 5 polegadas, ele usa as hélices de 5 polegadas. Ele vem com hélices 51-45, que são hélices bem suaves, o propósito desse drone é que ele seja um freestyle para filmagem. Tanto é que o destaque dele, o diferencial desse drone aqui é justamente as câmeras. Olha aqui, ele usa uma Cadix Teasertizer, alguma coisa assim o nome dela, modelo V2. E essa câmera aqui, ela tem a capacidade tanto de transmitir o FPV, uma delas faz o FPV e a outra grava em 4K. Tanto é que agora vocês vão ver aqui, que além do ESC e da controladora e do VTX, aqui atrás tem toda a placa responsável pela gravação. Tem até um cartão de memória aqui. Essas duas plaquinhas fazem a gravação da câmera. Ele também grava em 2.7K em 60 frames, ele também grava em Full HD em 60 frames, em 720 ele grava em 120 frames. Então é uma câmera bem potente. Não tem a estabilização, essas coisas que a gente encontra na GoPro, mas é capaz de gravar uma imagem muito boa em 4K. E eu acho que o mais importante aqui desse drone gravar em 4K é o seguinte, é um drone muito legal, muito bacana para quem está começando, ou para quem também já é avançado, porque você tem vários fatores aqui importantes. O fato de ser um drone que já vem com a câmera 4K protegida é bom para quem está começando, porque você vai ter menos coisas aqui para quebrar, né? Você vai se acidentar com mais frequência, então é menos chance de quebrar, por exemplo, quando você coloca uma GoPro aqui. Eu sei disso porque no começo eu coloquei uma GoPro Session aqui em cima e logo ela estragou porque eu bati. Então esse tipo de prejuízo dói no bolso. E nada impede também que esse drone sirva para você durante muito tempo, porque você pode trocar esse sistema aqui depois. Se você já está seguro para colocar uma GoPro, você pode tirar a câmera, tirar ali a parte de gravação, né? De diminuir esse peso aqui e colocar uma GoPro e colocar uma câmera FPV normal. É uma instalação simples aqui, você vai trocar 3 fiozinhos ali e pronto. E outro fator também muito importante para esse drone é o seguinte, você tem peças de reposição. Hoje você tem braços para comprar, você tem motores e isso é muito importante porque às vezes a gente compra um drone pronto, mas em poucos meses essas peças somem do mercado e aí você acaba que se por acaso alguma coisa quebrar, você vai ter que comprar muita coisa para recuperar o drone que você tinha. E hoje a gente tem para esse drone aqui braços, motores, uma série de peças lá na Banggood para reposição, caso aconteça alguma coisa. Esse drone utiliza motores 2507, motores que suportam de 3 a 5S. A controladora suporta até 6 células, mas os motores, o recomendado é até 5 células. Eu vou utilizar o de 4 aqui, que é tranquilo, basicamente o padrão que todo mundo usa, né? O VTX desse drone aqui é um VTX da própria EACHINE, vai até 800 miliwatts e a gente sabe que os VTX da EACHINE são VTX muito bons. 800 miliwatts é um suficiente para a gente ir bastante longe. E o bom é que ele já vem todo configurado, né? Esse drone já vem prontinho. Você basicamente tem que só instalar o receptor e configurar as chaves do rádio, porque ele já vem com o VTX instalado, né? Como tudo o resto instalado. Você já tem também o Smart Audio, então você vai conseguir trocar aqui a banda e o canal do VTX através do rádio e o óculos, bem facinho. E o conjunto inteiro a gente vê que é um drone bem feito, bem acabado, com bastante detalhes, assim, bem caprichado. A câmera fica presa num suporte aqui de TPU. A proteção aqui, ó, é de TPU também. Então a gente, se você bater, por exemplo, o frame não vai dar aquela pancada, ele tem uma proteção de TPU. Ele todo é um drone bem, assim, bem feito, bem pensado, bem bonito e cheio de recursos, né? Que, por exemplo, essa controladora aqui, ela tem Bluetooth. Você consegue instalar um aplicativo no celular, o SpeedB, e controlar todo o Betaflight através do Bluetooth, através do seu celular. Se você reparar também, essa controladora tem uma entrada de cartão. Não é aqui que coloca o cartão pra você gravar em 4K, tá? É aqui atrás. Nessa plaquinha aqui. Essa entrada de cartão aqui é pra você gravar o backlog, que é como se fosse todo o log, né? Toda a informação do drone, do acelerômetro e tudo mais, durante o voo. Isso é bom pra fazer análise, mas é um recurso que, por exemplo, eu nunca utilizei. Mas esse slot serve pra isso, tá? Essa controladora já vem com o Betaflight 4.0.3. É um Betaflight até meio recente, né? Hoje a gente já tá na 4.2.3. Mais poucas mudanças aí no meio do caminho, você vai usar tranquilamente aí com essa versão. Essa controladora também tem barômetro, né? Então é uma controladora bem caprichada, com bastante recursos, bastante portas aqui também pra você instalar, por exemplo, um GPS, se você quiser. Tem a porta facinha aqui pra você instalar. E outra plaquinha aqui com bastante recursos é a própria câmera aqui em si, né? Essa câmera, ela grava em 4K, como eu falei. E você consegue controlar ela, acessar a imagem que tá sendo gravada aqui nela, pra você configurar alguma coisa, através do seu celular. Ela tem Wi-Fi. Você vai lá, mandar conectar no seu celular. Tem um aplicativo da própria Cadix que você controla as câmeras dela. E aí você basicamente vai conectar aqui na Wi-Fi da plaquinha e vai fazer login lá na Wi-Fi dela. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você vai conseguir conectar e visualizar a câmera, mexer nas configurações. Se você quiser mandar gravar também, você pode mandar gravar por lá. Mas a grande facilidade é o seguinte. Aqui é assim que você coloca a bateria no drone, ele já começa a gravar. E aqui você vai ter o seguinte, ó, dois botões. Esse botão aqui controla a gravação. Você para e começa a gravação. Aqui vai ter um LED vermelho. Esse LED vermelho, se ele estiver aceso, é porque está gravando em 4K. Está gravando não, está configurado para gravar em 4K. Se ele estiver piscando, ele já está gravando. Então quando você ligar o drone, basicamente esse LED já vai começar a piscar. Se você quiser parar a gravação, você aperta esse botão aqui. E o botão da frente aqui, você consegue controlar os modos, os tamanhos de gravação. Você vai trocando aqui, você aperta uma vez, ele já vai estar aqui em 4K. Ele vai 4K, 30 frames, ele fica vermelho. Se você aperta de novo, ele vai para 2.7K a 60 frames. Se você aperta de novo, ele vai para 2.7K a 30 frames. E aí ele vai trocando, até voltar para o vermelho de novo. Então aqui você para e inicia a gravação. E aqui você troca o tamanho, a resolução. Se você ficar apertando aqui muito tempo, acho que 8 segundos esse botão de trás, ele vai ligar o Wi-Fi, que por padrão vem desligado. E aí você vai ver um LED aceso aqui, um LED verde. Se esse LED verde estiver aceso, é porque o Wi-Fi está conectado. E esse outro botão aqui, se você clicar e segurar bastante tempo aqui, segurar mais do que 8 segundos, ele vai desligar aqui o sistema de gravação. Outra informação muito importante aqui para o sistema de gravação é o seguinte, o cartão de memória tem que ser um cartão de memória de rápida velocidade, né? Eu estou utilizando aqui um SanDisk Ultra de 32 GB. Você pode usar aqui também até um SanDisk Extreme, acho que seria o mais recomendado aí. Mas a informação mais importante é o seguinte, muita gente eu ouvi reclamando sobre isso, quando eu também sofri. Na hora de formatar o cartão, você precisa formatar ele em FAT32 e utilizar lá naquele tamanho de alocação do arquivo, alguma coisa assim, você tem que colocar 64, porque o padrão lá é 32. Tem que lembrar de colocar 64 nesse valor lá, referente à alocação do arquivo. Bom, do drone em si é isso, um drone bacana, muita gente já utilizou ele, já fez review dele, é bem avaliado lá na Banggood, o valor é um pouco acima, assim, R$ 1.300 hoje, né? Com esse dólar a 5.6, mas o importante é que ele vem com a câmera de 4K, né? Em 4K, então por isso que ele é um pouquinho mais alto. Vamos ver se essa câmera é boa, né? Eu não voei ainda, então eu não sei se essa câmera é boa para fazer umas imagens. Lembrando que não é uma GoPro, não é um 4K da GoPro, ele não tem um sistema de estabilização, mas é uma câmera que vai ficar aqui sempre bem protegida, você não vai estragar, não vai gastar tanto dinheiro, né? É igual você tem quando você tem uma GoPro aqui e perde o drone ou bate o drone, então essa é a vantagem de ter uma câmera mista aqui, né? Híbrida. E junto com o drone vem bastante coisa, ele vem um jogo de hélice reserva, ele vem duas alças para você colocar a bateria, ele vem uma tampinha para você proteger a lente, aqui referente a lente também ele vem com o filtro ND 8, para você escurecer um pouco a imagem, então quando você for filmar e tiver muito sol, muito de dia, vale a pena colocar esse filtro ND para ele dar uma escurecidinha na imagem e aumentar, diminuir a velocidade do shutter para a imagem ficar mais cinematográfica. Ele vem com alguns enforca-gato, com vários adesivos aqui da EACHINE, uma série aqui de parafusos extras para você utilizar no drone, vem com essas chavinhas aqui em carbono para você tirar a hélice, vem com essas duas borrachas aqui para a bateria não escorregar aqui no frame, antenas, suportes aqui das antenas, eu não tinha visto que tinha isso aqui, isso aqui é para você colocar aqui e proteger as antenas aqui do receptor. E esse chaveirinho aqui também em forma de uma K47, que serve para abrir garrafa e eu acho que só. E nesse vídeo aqui eu nem vou mostrar a configuração do Betaflight, porque nem precisei mexer em nada, o Betaflight já veio todo configurado para ir com esse drone, no rádio a única coisa que eu fiz foi fazer o bind com o receptor aqui, é um procedimento normal, igual em todos os drones, mas se tiver alguma dúvida aí vocês me falam nos comentários do vídeo, ou entra no nosso grupo aí do WhatsApp que eu vou deixar na descrição, o grupo do Telegram também, do WhatsApp está cheio, então a gente está migrando tudo para o Telegram. E aí lá a gente facinho te ajuda a fazer o bind ou a configurar qualquer coisa que precisar. Beleza? Vamos conferir aí agora um pouquinho do vídeo desse drone. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho